Bom, a Dai Oliveira já vem chegando aqui, é a Dai, né? Porque é o seguinte, na madrugada de domingo, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas precisou conter um incêndio ali na Vila Aro, viu? Dai Oliveira, quais as informações sobre esse fogo aí que tomou conta de uma residência? Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra toda a audiência do TVC Agora. Rude, aconteceu por volta das 3 horas e 48 minutos da madrugada de domingo E nós temos as imagens, vou até pedir pro pessoal da produção colocar aí Porque a porta de entrada da residência tem sinais de arrombamento Então há indícios fortes de que este incêndio tenha sido criminoso Mas cabe agora aos policiais civis aqui de Três Lagoas investigarem este caso, tá? Pelo menos 7 militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros precisaram conter as chamas Aqui na rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vilar, desta residência que pegou fogo Temos imagens também de como ficaram alguns cômodos após as chamas nesta residência Consumiu parte de alguns cômodos e destruiu também alguns móveis pela força do fogo, pela força das chamas Pelo menos 500 litros de água foram utilizados pela equipe, pelos militares do Corpo de Bombeiros Para poder conter o incêndio nesta residência e por sorte não houve vítima Quando os bombeiros chegaram na residência não encontraram ninguém em situação de risco, de perigo Por conta deste incêndio Rúdio, eu volto com você aí no estúdio Música